Salve rapaziadinha, hoje finalmente a gente vai ver a Garden of Bambam 4 Incrivelmente esse jogo conseguiu ser menor do que os outros e ainda custar mais caro do que eles Eu sinceramente não tô conseguindo nem mais brincar com a situação mano O bagulho tá tão absurdo que eu tô me sentindo culpado de falar que esse jogo é bom Bom, esse vídeo foi retirado de uma live que eu fiz, por isso meu personagem vai ficar ali no canto da tela Mas enfim, no meu último vídeo de Garden of Bambam 3, no final o pintinho ficou pra trás Mas eu não sei se era pra ele ter ficado pra trás, porque eu acho que era pra ele ter vindo junto comigo mano Ele ficou tipo envergando o pescoço assim, tá ligado, acompanhando o player Não é que o jogo bugou, talvez eu devia ter pegado o pinto na mão, tá ligado Olha, começou diferente mano, começou numa creche velho Isso aqui tá diferente, mas a mensagem aqui é igual, por um pai É verdade, a gente é um pai, sabia que a gente é pai nesse jogo? A gente tá procurando o nosso filho mano Eu não tinha percebido isso até agora, por mais que essa mensagem apareceu em 3 jogos seguidos Aí moleque, eu falei mano, olha o pintinho aqui velho Mano, você não veio comigo no meu último vídeo velho, era pra ter vindo Tá, calma aí Que isso? O que? Por que que eu já começo assim mano? Eu não fiz puzzle ainda? Eu nem fiz puzzle Falou otário Eu tô apertando shift velho, não sei se faz diferença Olha o drone mano, o drone já tá aqui comigo velho Olha o gráfico moleque, fala se não ficou avançado depois do terceiro jogo Nossa galera, que perseguição emocionante hein Eu tô quase me cagando Tá, agora é pra fazer o drone batendo aquele botão ali Você não vai me bater não né meu mano, você vai ficar esperando enquanto eu arrumo o bagulho Bota o pintinho, verdade Como é que eu dropo o pintinho? Tá, então a gente coloca o pintinho aqui em cima desse botão e fica em cima desse aqui E a porta vai abrir, olha que coisa linda Vem cá pintinho, falaram que você me segue mano Eu não quero te deixar aí velho Olha o tamanho do picho que tá ali ó Olha o pintinho burro mano Caramba, o tamanho desse corredor velho Oi, eu queria fazer um desafio de terminar esse jogo em menos de duas horas e pedir refound lá na Steam mano Só que eu acho que é muita sacanagem né velho Pô mano Ah tá, pera, tem um botão aqui Que que é isso? Cutscene, cutscene É, eu fiquei com miopia Tem um personagem novo que consegue aplicar miopia e ele tá me arrastando É o GTA VB 4, certeza Você teve contato com a ameaça mostrada no quadro? Mano, o GTA VB 1 velho, óbvio A gente teve contato com ele em todos os jogos Inclusive nesse, eu tenho certeza que a gente vai ter também Tá, esse aqui é o GTA VB 3 né A gente sabe Sim, a gente teve contato com ele Ele até hipnotizou a gente Ok, esse aqui a gente ainda não viu mano Nem sabia que tinha velho Esse aqui nem tá na parede lá mano E quem não jogou os outros jogos, veio direto pro 4 Como é que vai saber dessas coisas, rapaziadinha? Os caras não pensaram nisso né mano Os caras não pensam, os caras não pensam em nada, rapaziadinha Tô zoando, o cara que é fãbão é mó bom Alguém falou que é ruim? Esse bicho é pacífico, mano Os bichos do GTA VB são pacíficos velho A maioria deles mano Isso é muito bizarro velho Você rela nele e toma jumpscare? Olha isso, eu nem tomo jumpscare mano Os bichos do Pop Playtime, se você rela neles Eles te dão jumpscare mesmo Que eles não, sei lá Estejam com uma cara ameaçadora Imagina ele cai ali mano Ele cai ali e começa a subir os créditos, tá ligado? Puta, ia ser muito foda Eu falei, mano, valeu cada centavo que eu paguei nesse jogo E os caras iam falar Mano, a gente é rei É rei do capitalismo A gente conseguiu fazer você comprar um jogo de 30 contas E acabar em 2 minutos de gameplay Eu falei, caralho Olha isso mano, olha o tempo que a gente demora velho Como é que eles zeram isso aqui em 2 horas? Não tem como mano Impossível pedir refound Reino Ah, isso aqui foi aquela tela inicial que a gente viu mano Eu vou tentar travar ele, pera aí mano Ai, vem cá Será que eu consigo travar ele? A gente precisa falar com a rainha? Que rainha? Quem que é a rainha? Fica travado aí mano Vai ficar travado não? Vai passar não meu irmão Tem que seguir ele? Vamos seguir ele mano Pô, achei que não ia ficar nesse cenário O tamanho desse cenário Mano, esse jogo tem história? Então mano, eu acho que é história Os caras pegam dos próprios youtubers Que tão fazendo teoria, tá ligado? Os caras pegam a teoria dos youtubers E falam, mano Essa aqui vai ser a história do nosso jogo Nossa, esse bicho nem parece que tá vivo velho Nem mexe a boca pra falar Eu tô ouvindo como? Telepatia? Ah, esse aqui também não tá mexendo a boca né Isso pra pensar, mas tá com a boca aberta Nenhum bicho nesse jogo mexe a boca mano Eu não vou ser assassinado por vocês não? Eu tô no jogo de terror né Só pra lembrar Alguém me dá jump scare? Eu tô ignorando o que eles tão falando mano Eu posso ser coisa pra resolver puzzle Depois eu nem sei velho Ó, tem um cartão aqui mano Já era, é meu filho Furtei Ai, não vem mano Essa aqui é a rainha de tudo mano Ela manda em todos os bichos do Garden of Bambam Mano, eu vi na Steam velho Que já tem um anúncio do Garden of Bambam 6 mano Os caras não param velho Os caras são uma máquina mano Máquina de fazer jogo Por que que eu não mato ele pelas costas mano Já que eu tô aqui? Tá ligado? Já tô aqui ó Já abre o bicho aqui ó Já era, acabou Tranca ele numa sala e começa a perguntar Fala mano, cadê meu filho? Aí o jogo acaba Nossa, esse é muito foda Aqui tá todos eles mano A turma principal velho O que acontece se eu não seguir ele velho? Será que ele volta boladaço pra me matar mano? Ou será que o jogo quebra? Tem o Tchou Tchou Charles no jogo nem fodendo Como assim mano? Você tá me zoando? Você tá me zoando né? Mano, mas isso foi muito específico velho Pra ser mentira mano Não é possível mano Nem faz parte desse mundo velho Eu acho que eles tomam um processo Vocês botarem o Tchou Tchou Charles aqui inclusive Ai Lux meu mano, tranquilo Tô não mano, tô jogando Gartel of Bambam O título da live é jogando Gartel of Bambam Até eu ficar feliz velho Quanto tempo você acha que dura a live? Que isso mano? O bagulho de limpeza velho Ô calma aí mano Vai ser mim não Bora, ele vai levar a gente? O criador do Tchou Tchou Charles e o Gob são amigos? O Gob é o criador do Gartel of Bambam? Nossa, olha o tamanho dos corredores velho Isso aqui não é uma creche não mano Isso aqui é uma fábrica Imagina o pedreiro construindo isso aqui mano Vou falar, vamos fazer um quilômetro de muro aí mano Ah por quê? Porque os monstros do Gartel of Bambam pediu Ah então não vai fazer de graça Daqui a pouco tem Gartel of Bambam 74 Daqui a pouco vai sair o Gartel of Bambam 100 aí mano Vocês vão tá novinho ainda velho E eu vou comprar né Por que não? Olha a sobra de arte aqui mano Você vai me seguir Petinho? Não vou precisar de pegar não né Então vambora mano Ih, vamos entrar numa sala escura velho Pô mano, isso aqui é perigo velho Todo mundo sabe que não se entra numa sala escura Gartel of Bambam mano Que isso? Ai abre, bicho novo velho Abre aí meu mano Você falou que abriu, não falou? Obrigado Que isso? Gartel of Bambam 4 É melhor Sentiram a pressão? Sentiram a presença dele? Falou Se afaste Ele deu meia volta e começou a andar pra trás Eu posso ir lá de novo? Eu vou lá de novo hein Eu sou teimoso? É por aí mesmo Me defende mano, você é o xerife Eu sou apenas um pai Que isso mano? Do nada Tá, eu vou passar aqui de novo mano Mas eu acho que é É loucura fazer Caramba velho Lux usa o pintinho Ele vai entregar onde o neb neb vai tá Tá, entendi chat Entendi, entendi Vambora Tamo quase no final já mano Ô tomara que tenha um check pointzinho ali depois velho Senão eu vou dar o tf4 Eu vou dar o tf4 e não vai pro final Finalmente Aqui deve ter check point velho Eu não sei se Se eu fico feliz do Gartel of Bambam 4 ser o menor Eu fico triste Porque ele foi o mais caro até agora Cara, na moral Se tiver que voltar tudo aquele caminho de novo mano Eu vou quitar desse jogo velho Não é possível Essa parte que precisamos dessa sessão Vamos voltar Coé mano Não, velho Tá de sacanagem Peraí, eu acho que não vai precisar É mano, eu acho que ele vai levar a gente agora chat Eu tô falando que esse aqui é o melhor jogo do mundo Cês não acreditam mano Quando eu falo Olha o alívio que eu senti agora nas minhas costas Cês não sentiriam isso aqui em outro jogo mano É melhor que FNAF então Lux Claro mano Porque FNAF cê nem pode se mexer Vamos ver o Gartel of Bambam 4 moleque Procurado, vivo ou morto Um milhão de bin coins Que que é um bin coins? Coloque a peça que você tem no elevador Que peça que eu tenho no elevador? Tá falando do pinto? Tá, bora colocar aqui então Perfeito, isso é um de três Eu acho que tem que juntar três peças Pra gente poder usar aquele elevador aparentemente Bem vindo de volta Espero que sua jornada tenha valido a pena E o elevador esteja um pouco mais utilizável Querer que soubesse o quanto respeito O que você está fazendo pra recuperar seu filho Colocar sua vida em risco E lutar contra forças muito Muito mais poderosas do que você Assim é simplesmente admirável Não é como se eu tivesse escolha né Não é como se eu pudesse sair por uma porta Como sinal de respeito Por favor aceite esse cartão chave azul Embora não seja muito É o que consideramos um símbolo de confiança Vai na água viva noiada Eu acho que ela nem tá nesse jogo Porque ela morreu no último Tá ligado? O Gareth Bamba 1 Deu um pau nela Você viu aquela cutscene final bolada? Pega o cartão na mesa Ah, o cartão na mesa Velho Verdade Eu esqueci do cartão na mesa Mano Agora vai aparecer o Tchou Tchou Charles Mano, não é possível isso Vocês estão me enganando Impossível Impossível Por que o Tchou Tchou Charles Tipo assim Os gráficos nem batem O Tchou Tchou Charles É praticamente jogo fotorrealista Tá ligado? Vocês viram o véio do Tchou Tchou Charles Aquele cara que tá no começo do tutorial? Aquele cara Mano, aquele cara Não combina com esse jogo Se bem que o Fortnite é cartoon E ele traz uns personagens fotorrealistas também Tem o Kratos lá Corre Mano, eu tô apertando shift aqui Acho que é o máximo que dá pra ir Infelizmente Eu sou um pai em busca do meu filho Só que eu não tô nem um pouco animado Pra resgatar meu filho Peguei o cartão Tá, agora eu tenho que ir pra sala de enfermaria Eu acho que é por aqui, né? Ou não? Enfermaria Aqui, ó Caramba, o Guardia Fubamban 2, mano É ele mesmo? E aí, meu mano? Cadê a Guardia Fubambana? A A A A me informou sobre a situação com o elevador Eu quero ajudar com isso Ok, consegui umas três partes do bagulho, então Agora eu me sinto muito mais no controle Eu vou ajudá-lo a encontrar as peças perdidas do elevador Alguém tá esperando por você na sala final do corredor Quem está esperando por mim? É a Guardia Fubambana É a Guardia Fubambana Ah, o Guardia Fubamban 3 Ué, por que que ele tá... Por que que ele tá reduzido aqui, mano? Ele era gigantesco, velho Ou ele era gigantesco Ou eu era pequeno demais, né? Talvez eu tenha crescido aí Vai que meu personagem tá na puberdade Não se preocupe, eu sou incapaz de te machucar Eu sou muito fraco Para fazer qualquer... Olha, velho, a autoestima dele abaixou Porque ele tomou um pau pro Guardia Fubamban 1, mano Cês lembram? É, tenho algo a mostrar a você Parece... Parece que você precisa disso What the fuck, mano? Ele mandou a gente pra um acampamento No meio do nada, velho Que isso, velho? Tá acontecendo uma cutscene muito épica aqui, ó Eu tô... Eu não tô vendo Pare... Mano, cês olhos Isso aqui parece aqueles vídeos 360 do YouTube, velho Não é isso? O ódio é uma das duas emoções Que não consigo controlar Às vezes sinto que estamos todos condenados para sempre Cada um de nós temos nossos planos e objetivos Mas no final do dia não importa muito Qual é? Vou ficar com depressão jogando esse jogo, mano Não pode desfazer o passado ou a miséria anterior Talvez o Neb Neb ou o Capitão Possa nos ajudar Quem que é o Capitão? Eu sou o Capitão? Eu sou o Capitão! Cadê o Capitão? Mano! Cês tão ouvindo isso, velho? Parece um trem, mano Ah, não, velho Ele tá aqui mesmo? Ah, não, Shady Por quê, mano? Como assim, mano? Por que ele tá nesse jogo, Shady? Sim, mas que tipo de animal faz esse som? Nenhum animal faz esse som Ele não é um animal Ele é... Ah, coé, mano! Como assim, velho? Ele pegou o Gartif Bobo 2, mano Que que tá acontecendo, velho? Sabe que o Tio Tio Charles é mais forte que eles, mano? A gente matou o Tio Tio Charles, tá ligado? Quem extravou? Coé, mano! Eu achei que o jogo tinha crachado, velho Olha os cortes que tem no jogo, mano Mano, o Tio Tio Charles tá no jogo Como assim? Por quê, velho? No próximo capítulo vai aparecer o Fred e o Huggy Wuggy Mano, os caras vão fazer collab com todos os bichos de terror Mano, muito louco isso Porque, tipo assim, o Tio Tio Charles Ele nem segue aquele estilo de jogo de... Que parece de criancinha, só que é de terror Igual o Gartif Boban e FNAF Que são, tipo, boneco, tá ligado? Ele é um jogo, tipo assim Um trem assassino do demônio, tá ligado? Eu achei que se eles fossem fazer isso Eles iam fazer com o FNAF primeiro Ou, sei lá, com o Pop Playtime Mas, realmente, mano, o modelo do Tio Tio Charles ficou certinho, velho Ficou igual do jogo original, mano Eu achei que ia ficar meio cartunizado, tá ligado? Mas não Porque do nada apareceu Show, show, Chellis Então, os caras falaram que os criadores Dos dois jogos são amigos, mano Aí eles devem ter conversado Ela falou assim Mano, vamos botar um Tio Tio Charles aqui no Gartif Boban Pra ficar tranquilo Aí ele falou assim Mano, você deixa eu usar o modelo do seu jogo de graça Eu já não gosto de trabalhar, né? Eu sou o criador do Gartif Boban Ele falou assim Ah, mano, pega aí Pega, mas me dá 50% do jogo Tipo assim, os minigames de susto desse jogo É um bagulho muito assertivo Tipo, você aprendeu a passar Você vai passar Não tem uma dificuldade além, tá ligado? Você vai demorar pra descobrir passar Geralmente, né? Se você for bullying igual eu Você vai demorar pra descobrir passar Mas quando você descobre, acabou A próxima peça que precisamos Deve estar na segunda estação O setor de alimentação Tá bom, vamos lá Sabe um bagulho muito louco? Como é que eles vão explicar Que essa creche Gartif Boban Existe na vida real depois Porque, tipo assim É fácil explicar que existe uma pizzaria Chamada Fred Fresberry No mundo real Algo que pode ter bicho assassino Tá ligado? Mas como é que eles vão explicar isso aqui? Olha o tamanho dessa merda Como é que isso aqui Entraria no mundo real, mano? Por que ele tá carregando Esse bagulho de limpeza nas costas, mano? Isso não estava trancado Da última vez que estive aqui Não deve ter sido tão difícil abrir, certo? Ok, mano Vamos procurar Puzzle Tá, fazer um O e um K Beleza, resolvemos o puzzle É isso Mano, tem muita porta, velho Que isso? Tem um bicho aqui Ah, não, não é um bicho não É uma lâmpada Peraí, isso aqui dá pra apertar o botão, ó Imagina esse jogo Ele entra no Guinness Book Por ser o jogo que tem mais sequências do mundo Nossa, a FNAF tem muitas sequências também, né, velho Puta que pariu O Scott deve ter farmado muito, mano Pior que tem jogo que a sequência fica mais famosa Que a... Que o primeiro, tá ligado? Tipo The Witcher 3 Só que o Tio Tio Charles vai aparecer de novo, mano Mais tarde vai aparecer o Paul Pô, mano Se tiver esse crossover Eu vou começar a chorar em live Pior que o Paul combinaria nesse jogo, né, velho Só que o Paul não é de terror, né, mano Vamos lá, Droid Vamos terminar logo o puzzle aqui Vamos zerar o jogo Aí, abre a porta, por favor Obrigado Cartãozinho Eu achei o... O cartão, meu mano Garter FBomba 2 Vambora Vamos encontrar o Garter FBomba Que eu quero dar um beijo nela Outra porta Parece que Esta segunda não requer um cartão de acesso Mano Uma porta na frente da porta, velho Essa aqui é a coisa mais linda Que eu já vi na minha vida Ah, é pra fazer o puzzle agora Vamos fazer o OK Esse aqui é o puzzle mais difícil de todos os tempos, hein, rapaziadinha Ih, como é que eu vou fazer um K, mano Alguém tem memória fotográfica aí Sabe como fazer um K? Acho que é assim, né Acertei Nossa, moleque Tô me sentindo um gênio Antes de pegarmos a peste do elevador Há algo que eu preciso fazer primeiro Então vai lá, mano Vai Ih, ele vai se jogar Preciso entregar esse impostor pra alguém Muito próximo a mim Você faz as honras O bagulho só teleportou O bagulho só saiu, tá ligado, das costas dele Ele deve ter ficado muito solitário Mas eu arranjei um novo amigo pra ele Vamos inspirar Que isso? Nossa, veio muito rápido, mano Não era pro NebNeb ter pegado? A gente tá perseguindo agora o NebNeb Não, NebNeb, ele pegou nosso negócio e tá sendo correndo Ah, vai que safado Mas tem que fazer parkour, rapaziadinha Vambora, então Vamos de parkour Ha, eu seria um Leop, filho Vocês acham que eu vou me parar? Eu seria um Leop, rapaziadinha Que F? Peraí, você tá falando no F porque caiu a live? Ele tá perdendo a luta Que luta, mano? Tá tendo luta? Tô vendo só os efeitos sonoros Mano, não tem botão Aqui, ó, tem um cartão aqui, velho Peguei o cartão Lux, perdeu a briga Como assim? Que briga? Que briga, chat? Eu não tô entendendo Lux, você bugou o jogo? Reseta que bugou? Ah, não Vocês tão me zoando, cara Ah, não, mano Eu vou até mudar meu rosto depois dessa, velho Eu vou até mudar meu rosto, mano Sacanagem, velho Eu vou ter que iniciar Ah, mano, coé, velho A briga do Bambam e do NebNeb Ah, tá, ele não tinha corrido, mano Era pra ele ter corrido, velho Você saiu na frente do Bambam, não pode? O jogo todo fundido e a culpa é minha, mano Coé, velho Agora vamos ver a treta A batalha final Rapaziadinha, presente sim A animação mais pica que vocês já viram na vida de vocês Se liga Ah, não, mano Vai, gata o Bambam Dá um pau nele Acabou a luta? Tem algumas coisas pra fazer pra que você pode voltar sem mim Que merda é essa? Então, mano Isso aí, bem-vindo ao Galterro Bambam A parte do elevador deve estar por aqui em algum lugar Aqui é a peça do elevador, mano Peraí, coloque a peça no elevador Vou ter que voltar lá atrás, mano Vamos voltar tudo Olha o bicho aí, mano Esse aí é o Trollface depois da depressão Olha como é que ficou, bichinho Voltamos pro reino, voltamos pro reino Tá, vamos direto pro elevador, mano Faz uma live de Granny Mano, Granny, velho Era um jogo muito pica, mano Quando eu não tinha PC, velho Na moral, eu passava horas jogando Granny, mano Aquele jogo me deixou com medo da minha avó Sem zoeira, velho Fiquei com medo da minha avó Depois que eu joguei aquele jogo Eu nunca mais dormi no caso da minha avó Eu era criança, né, mano A mente da criança Você não sabe como é que funciona, velho Ela joga um jogo de terror Ela acha que aquilo é real Eu assisti Homem-Aranha Eu comi uma aranha, mano Quando eu era criança, obviamente Hoje em dia eu não faria isso, né, velho Bora colocar o bagulho aqui, mano Isso é dois de três Bom trabalho, parceiro Tá zoando que o jogo vai acabar Quando eu colocar a terceira peça ali, velho Vai dizer que vocês não ficaram com medo de urso Quando saiu o primeiro FNAF, tá maluco É tipo assim, a mente da criança é tipo muito... Tá ligado? Ela consegue reter informação de um jeito absurdo Até porque ela precisa aprender, né Tanto que as escolas são pra crianças, não pra adultos Quer dizer, tem escola pra adultos, mas vocês entenderam Aí você começa a assistir filme de super-herói Você quer começar a soltar teia, tá ligado? Aí a aranha não te pica, você vai e faz o quê? Você come a aranha pra ver se você começa a soltar teia Estamos muito perto de consertá-lo completamente Rezo pela segurança das crianças que você está procurando Eu só tô procurando meu filho Eu não tô nem pras outras crianças É verdade, eu acho que tem um setor que eu não fui ainda, né, mano Beleza, cenário novo, qual é, mano? É memória isso aqui? Como é que é? Vai ter jumpscare? Que 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 é pra fazer? Em algum lugar, algo pode ter mudado Ah, entendi Entendi, mano Puta merda, mas eu devia ter analisado o bagulho Eu não consegui analisar, velho Tá, é pra falar o que que mudou Eu vou selecionar esses dois aqui, ó Olha, velho, o guarda do babão não mudou nada Acertei? Tá, vamos selecionar o sofá Sofazinho pra ficar tranquilo, pô Sofazinho, acertei? Toma! Tá, agora é só acertar mais dois, né? Tá, tem que apertar de novo Finalmente, mano! Finalmente, velho Não aguentava mais, mano Que jogo desgraçado Eita, mano, bicho novo, velho O bicho novo apareceu, finalmente Aí, bicho novo Pisei no botão Que isso, mano? O cachorro mal Vou chamar o Tchou Tchou Charles pra ele Aperta no botão Abre a porta, abre a porta, abre a porta Que que é isso? Chachi, que que eu faço aqui? Ele tem que bater no vermelho Ah Vem cá, meu mano Ah, quando eu piso no bagulho Ele fica vermelho Tá, vai pra trás, vai pra trás Dá com a cabeça ali, vai É isso! Boa, moleque Agora é só fazer isso mais quatro vezes Calma aí, mano Tá muito perto Boa, vai, 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 vai Bateu! É isso! Morreu! Qual porta abriu? Qual porta que vai abrir, mano? O boss morreu Agora a gente deve estar no final Não é possível? Eu contaria uma piada muito apropriada Mas vocês humanos nunca parecem entendê-las Ó o Coringa aí, ó Eu estava perturbado E decidindo me tornar o melhor piadista Mas depois de falhar várias vezes Eu percebi uma coisa Eu não sou engraçado Com o xerife ocupado Graças a você Chegar a rainha será moleza Eu vou agora Porque ao contrário de você O caminho para ter minha família de volta Nunca esteve tão claro Vambora Vamos atrás dele, mano Não vamos deixar ele chegar na rainha, velho Outro jogo vai terminar no elevador Para ter certeza Então, mano Não é possível isso, cara Todo jogo termina no elevador É só para os caras fazerem a ponte, tá ligado? Fazer a ponte para o próximo jogo Sem dar uma explicação tão... Tão minuciosa do porquê que, tá ligado? Mano, literalmente, velho Esse jogo podia ser os quatro jogos juntos Porque a sequência é muito perfeita, mano É tipo um... Mano, quando um acaba o outro já começa, velho É como se fosse um load de uma fase, mano Nossa Magistade finalmente vim fazer o que eu fui criado para fazer Contar minhas piadas Esse é o meu melhor lote até agora Eu te ordeno a sair e não contar piadas Mas eu não posso esperar mais Eu preciso fazer você rir mesmo Que seja por um instante O que o maquinista do trem disse para o canguru? Suba Eu acho que essa piada só funciona em inglês Do nada A mina faz um sabre de luz com a barriga Ah tá, é para ir para o elevador Vamos para o elevador Pera, você está atrás de mim, mano? Se você me pegar, você vai me matar? Isso mesmo? É que não dá para entrar... Mano, tá ligado? Tipo, você não consegue entender Mano, esse bicho está atrás de mim porque ele quer me matar ou porque ele quer fugir? Mano, o que é isso, velho? A gente esponou aqui embaixo, mano What the fuck? A gente estava lá em cima, velho O jogo rouba para mim, mano E aí, meu mano? Agora você está longe, né? Como é que vai me pegar? Mano, é impossível ele pegar a gente, velho Como ele está desesperado, correndo, velho Olha, mano, qual é que eu vou bater isso aqui também, velho? Bora Fala, meu mano Tudo o que trabalhamos tão duro para construir simplesmente é arruinado Se chegarmos lá embaixo vivos, precisamos encontrar o cetro da rainha E a única coisa que pode parar essa loucura O jogo acabou, mano Do elevador de novo, cara Obrigado por jogar E é a sequência da sua lista de desejos aqui Por que, mano? E o guardiço para o bando? Cinco, cara Cadê o guardiço para o Bamba 5? Eu não sei vocês, mas eu achei esse jogo muito bom Agora eu vou dormir porque eu estou com sono Tchau